Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 oi 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 o mas estamos presente nãoужem sair não me descer não me descer é hoje é hoje é que se prazer eu 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 Zainzón, mandi bola, né kuda-kuda, nanti karaokean ya Zellin, ok? 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 Ngapa itu budek itu? Pusing pernah Di beda ada apa tuanya? Pergi! Olha aí. Delin. Delin. Delin, olha aqui. Ta-da. ация dos. Lala. Lala. Korea. Lala. E, querida. O da. Lala. AAM loans. É, nanti. E diz aqui Milém? MAL studying Brigando É... É... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL